3 crimes 3 mortes em locais e dados diferentes, mas com uma coisa em comum. Segundo testemunhas, os espíritos das três vítimas vão se comunicar com os espíritos. Eles foram unidos pela mesma causa, que seria provar a imortalidade da alma, provar a continuidade da vida, conforme eles provaram através da psicografia. Os espíritos entram em contato com Chico Xavier, o maior médium brasileiro. Psicografia é a ponte que serve àqueles que estão do lado de lá, para que eles se comuniquem com aqueles que estão do lado de cá. Eles tiveram uma missão muito importante, porque quando os réus são absolvidos pela notícia que eles trazem, isso é uma missão interessante. Parece que alguns peritos, sem serem avisados de que o que estava a apurar era a validade da psicografia, atestaram a validade de determinados textos como promanando do punho da pessoa já falecida. Vai ficar para sempre nos anais da história mundial, não só do espiritualismo, como na parte jurídica. Porque a carta psicografada por Chico Xavier foi o primeiro documento admitido no tribunal do júri, que serviu de prova e que ocasionou a absolução do acusado. Um dia vamos saber pedir desculpas, por palavras e atitudes e pensadas. Eu pedi a Deus que não me deixasse morrendo sem especialidade. Um dia vamos saber que a carta psicografada foi o primeiro documento do acusado. Boa noite. Hoje você vai conhecer uma história em que a justiça se fez de forma em comum. Dentro da série jornalística sobre os crimes que marcaram o Brasil, Linha Direta Justiça mostra três casos em que cartas psicografadas pelo médium Chico Xavier, com mensagens das vítimas, foram aceitas como prova pela justiça. A partir daí, três acusados de assassinato ficaram livres da prisão. Sobre o destino dos réus, Chico Xavier diz, receba as mensagens, mas se a justiça cata as cartas como provas, não foi a meu pedido. Chico Xavier vivia na cidade de Uberaba, em Minas Gerais. Ele morreu há dois anos e psicografou mais de 450 livros traduzidos em 15 idiomas. Chico Xavier é um dos maiores fenômenos paranormais do mundo. As cartas psicografadas por ele, que mudaram as decisões da justiça, ganharam as páginas de jornais dos Estados Unidos e da Inglaterra. Chico atraía multidões em busca de contatos com os mortos. A venda dos livros publicados por ele sustentava asilos e orfanatos. Não apareceu, por enquanto, nenhuma frase resumindo uma filosofia correta de vida como aquela pronunciada por Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Isto é, amar sem esperar ser amado. Antes de morrer, ele pediu para que não doassem seus órgãos e disse Dei minha vida para todos, para encarnados e desencarnados. Acho que tenho direito, na minha morte, de levar ao menos o meu corpo inteiro para mim. Chico Xavier morreu exatamente num dia em que o Brasil estava feliz e em paz. E realmente foi quando o Brasil tornou-se pentacampeão. Ele ainda perguntou o resultado, não assistiu o jogo. Perguntei e tinha certeza que o Brasil iria ganhar. O Chico, através de seu trabalho de psicografia, ele é alvo de estudos científicos. O Chico, através de seu comportamento vivificado durante a sua trajetória terrena, ele sintetiza a filosofia espírita, através de toda a sua doação, entrega, do seu trabalho imenso social. Esta pessoa passou metade ou mais da metade de sua vida dentro desta missão que está aí, ao alcance de cada um, para que a passagem dele por esta terra como exemplo de amor seja pelo menos um pequeno exemplo do que seja a presença de Deus. É engraçado, eu estou falando para vocês dele agora nesse momento, e parece que eu tenho a sensação de que ele anda por aqui, sabe? É até estranho, as pessoas devem, não sei como é que vão interpretar isso da minha parte. A história de Henrique Emanuel Gregóris Henrique, como quase todo jovem goiano, tem uma mania perigosa, sempre anda armado. Preocupado com o roubo de material na obra da casa que está construindo, Henrique contrata um vigia. Eu sei, fica de olho aí, hein? Aparentemente, ele era um cara que, ah, eu encaro, eu topo tudo, mas não era nada, não era de briga, não era nem nada. Dias depois, Henrique é apresentado a um empresário. Henrique. Oi, João. Deixa eu apresentar, João França. Ah, como vai? João Batista França. Muito prazer. Prazer. Henrique Gregóris. É uma pessoa mais velha, agradável, uma pessoa muito agradável, que a gente gostava, né? Mas o Henrique teve contato com ele, assim, pouquíssimas vezes. Apesar da diferença de idade, Henrique e França se dão bem. Eu tenho uma vida mais ou menos. Agora você, como é que um cara casado com você consegue ter uma vida como essa? Eu sou casado, mas eu não sou castrado, né? Hum, Henrique, eu não entendo você, rapaz. Esse cara é tão novo assim, cheio de preocupação. Eu quero o melhor pra minha família. Agora essa obra lá em casa tá me dando uma dor de cabeça. Fico com medo de ser roubado. Não é? Você não contratou um vigia? Contratei, deu até minha arma pra ele. Você não me consegue um revólver, não? Um revólver? Pode deixar. Deixa que eu te arranjo um. Em 10 de fevereiro de 1976, Henrique e o amigo combinaram de fazer um programa com duas mulheres. O amigo João Ponte também é chamado para o programa. Você não quer vir com a gente? A Tânia, a gente vai dar medo. Não sou nem quatro horas da tarde. Hoje não vai dar medo. Ele recusa o convite. É uma pena, mas hoje não vai dar. Tinha uma boate em Goiânia que eu não me recordo o nome. Eles traziam umas bailarinhas e aproveitavam e relacionavam com a gente. A gente era moleque, ficava encantado com aquilo, né? Henrique, França e as duas mulheres se divertem no motel. Veja, não de brilhante, diz que ele é muito rico aí. Não, de brilhante também não, né, Henrique? Não, não, mas eu só quero um beijo. Ih, que bicho aí. Eu, França, essa tua rainha não tá com nada. Eu vou fazer uma revolução. Eu vou trocar essa rainha aqui por essa generosidade. Pra fazer uma revolução, a gente precisa de uma arma, né?